Fala galera, eu sou o Koja, estamos aqui pro vlog de número 113, eu realmente não sei o que falar, esse vlog vai ser uma surpresa aqui, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem. Vou tá meio away, olhando pra tudo quanto é lado, porque eu vou tá fazendo algumas coisas, mas não vou deixar de fazer o vlog ou falar pra vocês, né? Quando eu fiz essa frase aí, não sei o que falar, eu vou dar uma risadinha, eu lembrei de um amigo, e até por isso que eu vou começar o vlog desse jeito, porque aí eu posso contar uma história, eu tenho um amigo chamado Luiz Leonardo Patoli, e ele é muito gente boa, e uma vez ele falou uma coisa que foi muito real e eu nunca mais esqueci. Ele falou, ah, quando a pessoa não tem o que falar na internet, na época era MSN, não tem o que falar no MSN, ela manda uma risadinha. Cara, isso é muito verdade, né? Quando a pessoa não sabe o que falar, ou ela não tem o que falar, ou é alguma situação que deixou a pessoa constrangida, alguma coisa, ela manda uma risadinha, ela manda um sorrisinho, ela manda um emote, alguma coisa do gênero. E como isso é engraçado, e até agora eu vou começar a discursar sobre isso, como isso é engraçado, porque a pessoa poderia falar qualquer coisa no sentido, olha, não tenho o que falar, tô constrangido, poxa, que pena, não sei o quê, mas são duas formas que as pessoas hoje em dia têm pra acabar uma conversa. Uma delas é mandar essa risadinha, que acaba a conversa, normalmente, e a outra, quando não tem o que falar, manda também a risadinha. Então, as pessoas acabam se utilizando disso. Os cachorrinhos estão aqui em casa hoje, então, talvez vocês escutem latidos, a Pukim acabou de levantar pra latir, mas eu acho que ela não, ela desistiu no meio do caminho. E o canal, eu quero falar um pouco do canal. Então, o canal, eu tô muito contente com o crescimento que ele teve, principalmente por causa do ban que a Blizzard me deu, né? Nem acho que foi algo especificamente comigo, né? Não acho que foi comigo, mas no RNG dos bans, ela acabou escolhendo um RNG que, né? Uma pessoa do RNG que não foi boa, que acabou fazendo barulho, trazendo uma série de coisas. Isso, mais uma vez, me fez me colocar no lugar do outro, né? E ver o quanto a empresa, ela trata mal as pessoas, né? E partindo desse princípio, quando a gente fala em se colocar no lugar do outro, Muitas vezes a gente se põe, né? Pelo menos o pessoal que vem aqui do canal, que gosta aquilo que eu faço, entende o que eu faço, a gente se põe, mas a gente não vivencia. Então, às vezes, o se pôr não é o suficiente, e isso é muito engraçado, porque eu até me punha no lugar das pessoas que tinham tomado ban antigamente, mas não é igual, né? Nunca vai ser igual, é óbvio, né? Talvez você possa parar e falar assim, poxa, hoje você tá falando uma coisa super óbvia, né? Todo mundo sabe que não é a mesma coisa, mas nem todo mundo se dá conta disso, nem todas as pessoas se dão conta disso, que você se pôr no lugar nem sempre é você vivenciar, e cada pessoa tem um modo de pensar, cada pessoa tem uma vivência, e ela encara aquilo de uma certa forma. E eu acho que pra explicar, tem uma forma simples de explicar. Se um amigo seu vira pra você e fala, nossa, tirei um zero na prova e fiquei muito chateado, e você nunca tirou um zero numa prova, você não sabe o que é aquilo, ou o que aquilo pode representar, porque você não sabe o quanto a pessoa se esforçou pra aquela prova, ou o quanto ela não se esforçou, o quanto ela estudou, o quanto ela fez uma série de coisas, o tempo que ela dedicou e essas coisas em si. Então, quando você se põe e fala, não, realmente é triste, é diferente de duas outras situações. A primeira é quando você já passou por aquilo e você, de certa forma, já tá preparado pra aquilo, ou banali... 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 Nossa, banalizar. Banaliza isso, tá? Difícil de sair hoje. E a outra é quando você passa a primeira vez e você tem uma reação adversa àquilo, né? Então, até, utilizando o exemplo do Ban, né, muitas pessoas falaram, nossa, a coisa, você tá muito calma, nossa, a coisa, você tá muito tranquilo, eu não ficaria assim, esse tipo de coisa. Eu acho que se fosse em qualquer outra situação, que eu não fosse um influenciador, eu não fosse alguém conhecido na comunidade, eu acho que a reação provavelmente teria sido muito pior, porque, francamente falando, né, eu não fiz nada, eu sabia que eu não tinha feito nada, e eu sabia que, se não fosse por bem, ia ser por mal, né? E aí você tem algumas coisas. Não foi por bem, mas foi por mal. Processo. Não foi por bem, mas foi por mal. Gritou na internet. Não foi por bem, mas foi por mal. contactou alguém lá de dentro, embora hoje eu não tenha nenhum grande contato dentro da empresa que poderia fazer isso. Então, eu acho que a minha vivência nesse ponto, e a maturidade, ela te traz um pouco disso, ela te traz um conhecimento que nem sempre você pode aplicar de uma maneira boa, ela te traz essa tranquilidade. Eu acho que você envelhecer, você ficar mais velho, você passar por uma série de situações, te dá esse benefício. E não quer dizer também que eu não fosse passar por uma série de problemas e transtornos, né? Em terapia, eu gosto de falar muito quando eu falo de terapia, quando eu vim algum paciente no consultório, quando eu vou atender alguma pessoa, até eu vou dar de exemplo, né? Eu gosto de falar para as pessoas que os terapeutas, né? Ou as pessoas que são médicos, psicólogos, psiquiatras, eles também têm os mesmos problemas que você que está vindo no consultório tem. Então, não quer dizer que por eu ser oftalmologista, eu não vou ter problema de visão. Não quer dizer que por eu ser gastro, eu não vou ter gastrite. Não é porque eu sou terapeuta, eu não vou ter problemas com terapia e não vou precisar fazer terapia. A diferença, e a grande diferença, é que talvez, talvez, a pessoa que trabalhe com isso, ela note os problemas mais rápido do que uma pessoa que não está trabalhando com isso dia a dia. Então, resumidamente, não é porque eu sou um gastro, como eu dei o exemplo, que eu não vou ter problema de gastrite. Não é porque eu sou um oftalmo. Não quer dizer que eu não vou ter um problema de visão. E não quer dizer que eu não vou pegar rápido esse problema, né? Tem muitas pessoas que, às vezes, exatamente por trabalhar na área em si, elas demoram pra perceber tal problema com elas, exatamente porque elas, muitas vezes, não querem acreditar ou porque elas estão focadas em outra coisa. E na terapia, ou, de novo, no caso do banho, é a mesma coisa. Eu tive uma reação muito boa, mas eu poderia não ter tido. E não é porque eu tenho mais idade, ou não é porque eu tenho mais experiência, e não é porque eu fiz terapia, e me dá a tranquilidade do que eu tive, né? Eu tive a tranquilidade do que eu tive. Acho que é um conjunto do ser humano, né? Em naturologia, a gente fala que é um ser biopsicossocial, que é biológico, psicológico e social, né? De interações sociais, né? Em terapia, a gente ainda vai falar do psicossomático, que é aquilo que você vai acumulando ao longo do tempo e, de repente, estoura. Então, tem pessoas que, por não serem humildes ao longo dos anos, elas acabam tendo problema no joelho, na articulação mais precoce do que outras, né? Então, tem uma série de analogias que podem ser feitas e podem ser faladas sobre isso. O que é muito interessante, né? Para um vlog que eu não tinha o que falar, já se passaram 10 minutos e está ótimo, né? Gente, o canal está indo muito bem, eu estou muito feliz. Eu estou pensando ainda naquilo que eu conversei com vocês há um tempo atrás, sobre mudanças de conteúdo. Algumas pessoas entenderam de forma errada, achando que eu ia parar de fazer conteúdo de UOU, ou que eu ia parar de ajudar no projeto, não tem nada a ver. Eu só não vou ficar dependendo do World of Warcraft e da Blizzard, porque uma coisa, algumas pessoas falaram isso, eu até dou razão para elas, as pessoas falaram, ah, se você tomasse ban e não fosse sua culpa, dane-se, cria outra conta e continua fazendo, porque é o seu ganha-pão. Então, é, mas você tem que levar em conta exatamente tudo que eu acabei de falar, o tempo que eu desprendi em cima disso, o dinheiro, esse tipo de coisa, e também uma parte da sua dignidade, né? O quanto a sua dignidade acaba podendo ser tirada ou estragada por algo que você não fez. Então, eu poderia realmente fazer isso, mas eu acho, e eu sinto, que trazer um outro conteúdo vai ser legal, vai ser benéfico. Eu não vou deixar de trazer o World of Warcraft, mas vou trazer algum outro conteúdo. Não é para agora, tá? Eu ainda preciso terminar algumas coisas que eu me comprometi com desenvolvedoras de jogos que me mandaram jogos, mas eu já tenho uma ideia daquilo que eu vou fazer, e não é algo focado. Então, ah, você vai começar a fazer conteúdo de Final Fantasy? Não. Você vai começar a fazer conteúdo de Warframe? Não. Você vai começar a fazer conteúdo de Guild Wars? Não. Você vai fazer conteúdo de... Cyberpunk 2077? Mais ou menos. Na verdade, eu tô pensando em algo mais abrangente, que pegue vários jogos, mas num outro jeito. Eu não quero falar porque a ideia... Eu gostei muito. Eu conversei com o Ted sobre a ideia. Ele gostou demais também da ideia. Mas é trazer algo diferenciado para o público deste canal. E como eu pedi num outro vídeo que eu fiz, eu peço um pouco da sua confiança para você ver um pouco desse conteúdo que eu vou trazer, que eu pretendo realmente trazer de uma forma não diferenciada. Eu não vou inovar em nada. Mas eu vou trazer de uma forma homeopática que talvez não te agrida, você que é 100% focado no World of Warcraft, você que é 100% focado em MMO. Eu vou trazer um conteúdo de um outro jeito, em doses homeopáticas, que você vai assistir. Isso não vai te machucar. Ah, e se você permitir, eu vou mostrar um pouco do mundo que eu vi quando aquela primeira vez em um vídeo muito lá atrás eu falei que eu ia parar de fazer conteúdo de World of Warcraft e depois eu vi que eu estava machucando as pessoas que curtem o canal. Então eu não pretendo parar de fazer World of Warcraft exatamente em consideração às pessoas que gostam de mim e gostam desse conteúdo que eu faço. mas eu quero te pedir novamente a oportunidade de mostrar o mundo lá fora pra você poder aproveitar, por exemplo, um dia de manutenção ou você teve um ban na conta, uma forma de você relaxar e ver outras coisas no mundo dos jogos se você gosta. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Esse final de vídeo é daquele jeito curte, compartilhe, não sei o que. Vou zoar Carol. Carol, não vou fazer então, gente. Deixa um comentário aqui. Brincadeira, não vou fazer nada, Carol. Tô brincando. Em breve já tem vídeos de outros jogos aqui no canal e no próximo vlog, se eu lembrar, que eu não devo lembrar, eu vou falar um pouco sobre tirar férias. Que eu tinha falado que eu ia tirar férias no começo de janeiro, não tirei férias, tirei apenas alguns dias de live. E aí eu vou explicar qual é o esquema que eu estou pensando pra tirar férias sem deixar de ter conteúdo no canal, que também achei fantástica essa minha ideia. Não é à toa, né? Minhas ideias... Cala a boca, Cojo. Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau!